Então, meus irmãos, eu quero louvar a Deus, porque Deus tem colocado um tema para o nosso ministério, uma igreja com compromisso. Missões de prioridade de Deus, missões de compromisso nosso. Quando se existiu formar um louco para a igreja, a DS não para, não para mesmo, porque a igreja que tem a chamada prova missionária, ela não vê dificuldade para fazer a obra. Nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que temos nesse dia de poder estarmos mais uma vez reunidos com toda a igreja, com a matriz, as congregações hoje, com os demais obreiros e obreiras envolvidas nessa obra tão importante e porque não dizemos também tão necessário. Poder estar vendo aqui essas crianças sendo atentidas com corte de cabelo, com pula-pula, todo material de diversão, também aplicação de flúor, doação de roupa, gente, isso é algo importantíssimo que a igreja não pode abrir mão de estar fazendo. Então eu quero louvar a Deus por toda a direção da ação social, o presbígico Diácono Germano, o pastor Adriano e todos os irmãos envolvidos dentro dessa obra da ação social. E nós já estamos projetando aí mais e mais trabalhos e queremos contar com todos vocês. Nos ajude, meu irmão. Abra o teu coração cada vez mais para a obra missionária, para a obra de Deus. A igreja primitiva, ela avançava porque ela estava unida na oração, na comunhão e no partido pão. A igreja precisa levar a palavra, é verdade, mas precisa também levar através da palavra o amor, o carinho, levar a assistência social que essas pessoas precisam. Nós estamos aqui na Lagoa, a DS Lagoa, uma área muito carente, onde as pessoas estão felizes e estão sendo atendidas pela igreja. Deus abençoe a todos vocês e queremos parabenizar a DS Lagoa. Deus abençoe a todos no nome de Jesus e ainda tem vaga, viu? Precisamos da tua ajuda, precisamos de você. Nos ajude, ajude a obra de Deus. Deus te abençoe. A DS não para. Missões, prioridade de Deus. Missões, compromisso nosso. Rapaz e seu irmão, estamos aqui na congregação da Lagoa, fazendo um evento de ação social. Estamos aqui desde oito horas da manhã. Vários irmãos já foram atendidos. Com a barraca do sul, verificada a pressão, teste de tripose, doação de roupa. Aqui é um mudando para as crianças. As crianças fazendo recriação local aqui. Estamos aqui fazendo esse trabalho aqui. Você é bem-vindo, pode vir nos ajudar. A DS não para. Tem sido uma besta. O trabalho está muito produtivo, atendendo bastante pessoas. Muitas crianças, muitas pessoas necessitadas. Barraca ali ajudando, treinando roupa. E realmente o trabalho tem sido muito satisfatório. Uma besta. A Matriz está apoiando aqui pelo nosso irmão, nosso pastor presidente. O Vinícius está aqui com a gente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E o apoio da Matriz está sendo 100% aqui conosco. Amém? A gente quer agradecer a participação de todo mundo que está ajudando aqui. Todos que vieram também, que ajudaram aqui. Foi muito bom. Espero que a gente continue contando com a ajuda de vocês. E vamos ajudar no que a gente puder. Então a gente vai ajudando da maneira que, bom, a gente ficou pouquinho. Mas espero que os outros sejam uma grande coisa. A DS não para. Quando a festa vai sumir, sua glória descerá. Se eu virá um novo sol de aleluia.